Oi! Hoje vou explicar o processo de criação de um chat, também conhecido como sala de bate-papo. É bem simples, vamos lá? Primeiramente, acesse a sua disciplina e ative a edição. No tópico Unidade ou Semana que deseja inserir o chat, clique em Adicionar uma atividade ou recurso. Na lista de atividades, marque o item chat e logo abaixo, clique em Acrescentar. Em seguida, abrirá uma nova página, onde você deverá preencher alguns campos obrigatórios. No campo Nome desta sala, insira o nome ou título da atividade que será visualizada pelos alunos na área de trabalho. Em Introdução, insira uma breve definição da atividade que está sendo criada. O campo Data do próximo chat indica a data e horário do chat. O campo Repetir Sessões deve ser configurado conforme a necessidade, pois a mesma sala pode ser utilizada em dias distintos, no mesmo horário. No campo Salvar Sessões Encerradas, é possível selecionar se os chats realizados serão salvos por tempo indeterminado ou determinar quantos dias este bate-papo ficará disponível após o seu encerramento. No campo, todos podem ver as sessões encerradas, você opta em mostrar ou não os chats realizados. Se escolher a opção Não, os alunos não terão acesso ao que foi discutido. Se escolher a opção Sim, os alunos poderão acessar o histórico das conversas realizadas. Após fazer suas predefinições, clique em Salvar e Voltar ao curso. Agora, conheça algumas questões a serem consideradas antes de abrir um chat. Viabilidade de cumprir horário fixo entre todos. Número de participantes por moderador ou professor. Necessidade de um moderador que selecione as questões mais importantes da discussão. Obrigatoriedade de participação. Teor e profundidade do conteúdo abordado. Características do grupo Familiaridade com atividades online Disposição à colaboração Bom entrosamento entre os participantes Espero que tenham gostado desse passo a passo. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.